Nossa, você falou do Luan Santana, que ele abriu o jogo já falando que não teve algo muito sério com a Bruna Marquezine, né? Vamos falar já já sobre isso. Antes eu tenho uma notícia bem triste pra todo mundo que adorou, como eu adorei a novela Senhora do Destino. Tinha lá a minha amiga Adriana Alessa, né? Que ela fazia a deusa, lembra? Aquela personagem que é espancada pelo marido, que era o Rony. E aí ela se apaixonava por um taxista e o Brasil inteiro se apaixonou por esse taxista. Infelizmente, esse querido ator que fazia o taxista, esse bonitão aí, faleceu ontem aos 55 anos. O cantor lá em Lisboa, né? Ficou conhecido no Brasil ao participar da novela Senhora do Destino, né? Há nove anos ele sofria de hepatite C, que é terrível, né? E recentemente havia descoberto um câncer no fígado, porque a hepatite C, ela evolui pra um câncer, né? O ator estava internado e aguardava um transplante, né? E estava macrinho, tadinho, maltratadinho mesmo pela doença. Na novela Senhora do Destino, ele foi o Nuno, foi o taxista Constantino, lembra? Que fazia par romântico com a Adriana Alessa. Lembro, lembro. E que vivia em pé de guerra com o Cigano, né? Que era o Rony Marruda, né? Ex-marido dela. Além da profissão de ator, Nuno mantinha em paralelo uma carreira no ramo imobiliário, né? E pra esse ano ele estava com o projeto de participar de dois filmes também. Nuno Melo nasceu em 8 de fevereiro de 1960, em Castelo Branco, Portugal, e começou a trabalhar como ator em 81. Tem impressão que ele fez uma novela dirigida pelo Neri, nosso diretor. Sim, até o Neri estava falando pra mim que é um ator sem igual, muito gente boa, um cara guerreiro, lutador. Eu resistirei, é? Sim, resistirei. Nossa, foi até lá em Portugal que ele fez, né? Que ele dirigiu. Olha, fica aqui. E agora ele já fez uma novela na TVI também, chamado Beijo do Escorpião. Foi o último trabalho dele agora lá em Portugal. Eu tenho impressão que é dirigido pelo Atílio Ricó, se não estou enganado também. Sim, olha, fica aqui os nossos sentimentos para os familiares. Nossa, faleceu tão cedo, 55 anos. Nossa, muito talentoso. É novo, muito talentoso, vai deixar saudades, né? Deixou uma filha também de 27 anos. 27 anos, muito triste. Muito triste, viu? Fica aqui os nossos sentimentos, viu? Eu era fanzão dele. Ah, eu também adorava aquele jeitinho, né, dele. Tão incrível, um ótimo ator. E olha, em entrevista reveladora, Luan Santana, que já disse que não foi caso do Sorocaba, que não é gay, né? Aí agora falou sobre virgindade e sobre Bruna Marquezine e Anitta. Luan Santana voltou a falar abertamente sobre a sua vida pessoal. Em uma nova entrevista, o cantor contou como perdeu a virgindade e ainda esclareceu os rumores de que teria pegado famosas como Anitta e Bruna Marquezine. Ele falou assim, ó, não tive nada sério com a Bruna. E a Anitta é uma amiga, nunca fiquei. Gosto da música que ela faz e acabei de escrever uma canção pra ela. Explicou Luan, querido, né? Tá aí, lindo, lindo, lindo. Ele é engraçado que cada dia ele fica melhor. Não só como aparência, né? Mas também como cantor e tal e como compositor. Gosto muito do Luan. Eu acho que ele é o grande astro do Brasil hoje da música, né? Atualmente é. Ele tá virando homenzinho, não é, Leão? Exatamente. E um grande empreendedor, se você for ver. Em tão pouco tempo, ele cresceu de uma tal forma... Nossa Senhora, que hoje já tá independente de Fernando Sorocaba, né? Sim. Ele tinha um escritório e ele fazia... Aliás, o Fernando, né? Aliás, o Sorocaba tinha um escritório e ele fazia parte do escritório de Sorocaba. E hoje é independente. Ele tem o próprio escritório dele, ele que cuida da própria carreira e tal. Muito legal. É claro que sempre com a ajuda do pai, da mãe, da irmã, que estão sempre perto dele. É um querido mesmo. Esse é família, é do bem, né? É educado com os fãs, com os fãs, né? E talentoso também, né? Exato, muito talentoso. Ele tem uma sacada pra criar as músicas dele, pra elaborar os clips. Exato, ele tem um timbre de voz também diferenciado. Você ouve o Luan, você sabe que é o Luan, né? Com o outro, você já fica em dúvida, né? E ele sempre traz também algumas coisas diferentes. Muito legal, viu? Muito bacana. Daqui a pouquinho eu volto, Leão. Já já vamos falar da minha amiga Viviane Araújo, que se emocionou muito segunda-feira. Pois é, eu fiquei sabendo por alto, mas já já você conta. Cada dia fica repercutindo algumas histórias. E você falou da Viviane Araújo. Da Viviane Araújo, minha amiga querida, rainha de bateria, a rainha de bateria, né? Lá do Salgueiro, da minha querida Salgueiro e também aqui da minha mancha verde, viu? Bom, a Viviane Araújo é o seguinte, ela não conteve a emoção e chorou ao receber o prêmio de atriz revelação por sua personagem Naná, na novela Império, da TV Globo, né? Durante o prêmio Contigo de TV, realizado segunda-feira no Rio de Janeiro. Ela disse assim, eu quero agradecer por esse prêmio ao Agnaldo Silva, por ter acreditado em mim. Você lembra, né? Que o Agnaldo queria dar um papel até maior pra ela. Queria. Aí não deixaram e tal, e ele brigou e ela acabou ganhando o prêmio de atriz revelação. E ela falou assim, a toda a direção da novela, a Líria Cabral, essa diva, minha mãe, o meu pai, que sempre me incentivaram. E na plateia o intérprete da Xana, né? Que ela falou dele, né? Do Ailton Grass, que foi o grande esteio dela na construção da personagem e tal. Aí ele gritou assim, te amo pra ela na hora. Não, e eles ficaram muito amigos, né? Muito amigos, né? O Ailton e ela, assim. Mas era uma querida, era uma querida mesmo. Não, ela merece, ela desenvolveu. Uma guerreira, viu? Muita gente falou, ai, que não vai ser muito bom, porque o povo adora falar. E ela foi lá, mostrou pra que veio. E arrasou, parabéns, você merece o prêmio. Sou fã de Viviane Araújo, como pessoa. E Bruno Galhaço, pois é, antes de falar do Bruno Galhaço, eu queria falar o seguinte. Ganhou a novela Império, Melhor Novela, que eu discordo completamente, porque eu achei uma novela péssima, mas o Prêmio Contigo é sempre assim, sempre eles dão prêmio pra novela da Globo, pra quem dê mais audiência e tal. Então fica por isso mesmo. Agora o Bruno Galhaço, merecidamente, pelo personagem, né, que ele fez naquela, como é que chama aquela série? Dupla Identidade. Dupla Identidade, ele ganhou o prêmio e aí na hora de falar, né, na hora de agradecer o prêmio, ele aproveitou pra fazer um discurso, ele falou o seguinte, ele falou que ele desabafou mesmo ao receber, né, da Heloísa Perricê o troféu de melhor ator da série, o minissérie Dupla Identidade, né? O que ele falou? Ele falou assim, eu sou movido a tesão. Fiquei triste em 2005, quando nós gravamos o Beijo Gay, você lembra, ele e o Heron Cordeiro, né, na novela América, e não foi ao ar. Fui censurado, né, vi o Beijo Gay em Babilônia e agora não tem mais. Falou que ele ficou feliz com o Beijo Gay do Matheus Solano e tal, né, com o Tiago Fragoso. Ele falou, e aí eu vejo agora o Beijo Gay em Babilônia e de repente não tem mais, né? Isso me deixou muito triste, me deixa muito triste. Eu faço meus personagens com paixão e com vontade de transformar o mundo. Estou triste de estar vivendo esse momento, esse papo pra trás, esse passo pra trás na televisão. Esse desabafo é o da transformação. Eu quero ter orgulho de continuar a fazer o que eu faço. Se não tiver orgulho, eu vou parar. Só vou continuar se puder transformar. Confessou Bruno as lágrimas e, claro, arrancou muitos aplausos de uma plateia só de artistas, né, repleta de colegas de profissão, né? É, mas é engraçado que muitos atores, eles vêm com mais vontade, não só de ir lá e fazer o papel propriamente dito. Tem algo gritando dentro deles pra fazer algo. Ah, porque a arte é transformadora. Se não puder transformar, não tem o menor sentido. Ele tá certíssimo. Aliás, eu tenho ouvido muito, assim, de pessoas mesmo da rua. Ah, você viu que a novela tirou o beijo gay e subiu a audiência. Olha, não foi por causa do beijo gay. A novela tem uma linguagem mais sofisticada. Então, é triste você ouvir pessoas que ficam só com o rótulo, né? Sim. Alguém falou que foi por causa do beijo gay e que iam tirar o beijo gay e isso ficou um emblema, né? E as pessoas repetem isso, repetem e não repitam, porque isso é uma bobagem. O beijo gay não teve nada a ver com a novela não ter emplacado de cara, né? Isso é muito, é lamentável mesmo, porque como ele falou, Bruno, é um passo atrás, né? Na nossa história do Brasil, né? Na história da televisão brasileira, né? Eu concordo com ele, você tá certo, não, você tá certo, o Bruno tá certo, a gente tem que ver transformações acontecendo. Já já vou falar do fenômeno, viu? Caiu e desgraça o fenômeno, hein? Já já eu falo. Ah, então já já você conta, daqui a pouquinho eu volto. Ah, e deixa eu falar, você gosta de pagode? Quem é que não gosta? Daqui a pouquinho aqui no Revista vai ter um sucesso, lá dos anos 90, que voltou com tudo, surpresaça, com a Abcite. Daqui a pouquinho aqui no Revista. Eu queria saber do Ronaldo, se você quer falar de um... Pois é, Ronaldo, menina, parece que caiu em desgraça, né? Depois dessa história, todo mundo tá criticando ele, porque ele criticou aí o pessoal da CDF e tal, né? E antes eram amigos dele, então parece que ele caiu. A beija-flor de Nilópolis, por exemplo, atual campeã do Carnaval Carioca, decidiu voltar ao passado e não fazer mais desfiles luxuosos. A nova regra da escola é economizar. Segundo o diretor de Carnaval da gremiação, a escola recusou um patrocínio de 11 milhões de reais da Nike pra fazer um enredo sobre Ronaldo Fenômeno. A ideia já tava tudo meio que acertado, né? A ideia da beija-flor é resgatar a essência do Carnaval e valorizar o que a escola de Nilópolis tem de melhor, a sua comunidade. Tá, meu bem? Tá, meu bem? Nossa! Não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas foi depois que ele criticou a CBF, né? Que aí aconteceu isso. Era uma vez a reputação do Ronaldo, será? Ou será que as pessoas estão se ligando que dinheiro não é tudo? É, acho que as duas coisas ao mesmo tempo, hein? Exatamente, dinheiro não é tudo, ninguém é a última bolacha do pacote. Estamos de volta. Olha, Leão, você falou que a Sabrina queria arrumar um namorado, mas na TV, de novo essa história, porque tá repetindo. Eu lembro que foi feito isso no Pânico, não foi? Isso, que coisa. Agora, o Rodrigo Faro, que quer encontrar uma namorada pra Sabrina Sato no programa dele. Parece que a ideia foi de que a gente deu. A gente sabe que não é assim, né? Que é tudo produzido e tal, 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 né? E coisa meio bobinha, essa altura do campeonato, que ela já quase casou com o outro, né? Acho meio estranho. Mas, enfim, parece que é isso mesmo, né? E a Record aprovou a ideia, a ideia que a Sabrina encontre um novo amor depois de ter se separado do João Vicente de Castro. Mas muito rápido. Me poupe, Rede Record, pelo amor de Deus. Mas, Sabrina, não faz isso não, menina da fé. Não se preste a isso, Sabrina, você não precisa, né? Sabe a sensação que eu tenho? É. Porque as pessoas pararam no tempo, olha lá atrás e fala, ah, aquilo fez sucesso, vamos fazer de novo. É, vai pensar. O público não é tonto, não, gente. Ah, é chatinho isso, né? Eu acho meio... Eu tenho preguiça pra esse tipo de programa. Não quero mais brincar disso. Vai ser uma espécie de... Vai dar namoro. Por isso que a Eliana ganhou o domingo, hein? Faro, para com isso. Eu quero... Eu tô tentando lembrar o nome do reality que fizeram lá na Band com a Sabrina, que ela tava procurando. Ah, que era lá no Pânico, né? Aliás, o Pânico também perdeu feio esse domingo pro encrenca lá da RedeTV, né? Ah, é? E a Angélica volta a gravar o seu Estrelas, viu? Depois do acidente, né? Pouco mais de duas semanas após o acidente de avião aí horrível, né? Sofreu com sua família no Pantanal. Angélica voltou a gravar o programa Estrelas. A apresentadora tirou uma foto com sua equipe nos bastidores e publicou em seu perfil na rede social, né? Uma legenda. Muito bom voltar e ver cada rosto. Parte da família Estrelas. Vamos que vamos. Felicidade e gratidão. Vida. Amo muito tudo isso. Bonitinho. Ai, que graça. Depois de um susto daquele... É uma curida, Angélica. Gosto muito dela. É, eu acho assim, ainda mais pra mulher que é frágil, muito mais frágil que o homem, ela, além dela se recuperar, né? Fisicamente, ela teve que se recuperar psicologicamente. É. Porque fica um trauma danado, hein, gente? E aí, acho que quando envolve os filhos, né? Sim. Foi pra eles, deve ter sido... É, tava a família inteira. Foi brutal aquilo, né? Foi realmente... Graças a Deus não aconteceu nada. E volta com tudo, Angélica. Exatamente. Lindona. Paulo Ricardo elogia a Sandra. Isso aí, um cheiro de abafo caso. Porque outro dia eles se ofenderam lá no programa, ele deu uma corrigida nela e tal. Não vi isso. Aí, uma das mais... Ele disse que agora era uma das mais afinadas da música brasileira. Paulo Ricardo e Sandy se apresentaram juntos na edição do Superstar, tudo produzido também, no último final de semana. É. Jurados no reality musical da Globo, ambos cantaram o hit Casa de Lula Santos, né? A Vi crescendo, ele disse, fizemos alguns Criança Esperança juntos, mas nunca tinham cantado juntos, né? Ela é dona de uma das vozes mais afinadas da música brasileira. E deixou nervoso, revelou o Paulo ao comentar sobre o dueto com o Sandy. O roqueiro também disse ao site do programa que gostaria de dividir o microfone novamente com a colega da atração. Um abafo caso bem produzido ali, né? Eu percebi que nesse Superstar, se eu estiver enganada, você me fala, que no anterior não tinha... Você lembra? Que foi só pra lembrar. Ela confundiu a guitarra com o baixo. Ai, eu lembro. E ele corrigiu, é. E aí ficou um mal-estar, né? Ficou uma coisinha estranha. Porque pegou mal pra ela, né? Uma pessoa que é da música, né? Não sabia separar o que é guitarra e o que é baixo. É, mas aí também afirma aquela coisa que você falou da caminha, do arranjo que tem no fundo. Quem sabe ela não escutou algo a mais no fundo e tava errado e o que tinha lá no palco não era o que ela tinha mencionado. Exatamente. Mas eu lembro no outro Superstar que não tinha uns videozinhos dos jurados falando bem um do outro. E agora tem. Aí eu vi a Sandy falando bem do Tiaguinho. É porque não tem química entre eles. Então eles estão forçando uma barra, né? Eles estão fazendo, criando essa história. Mas química você não compra na farmácia nem no supermercado. Química ou você tem ou você não tem. Não é legal fazer uma reunião antes pra ver se as pessoas vão se entrosar. Não dá pra fazer tanto isso, é tão tranquilo. Nós vamos ensinar a Globo a fazer televisão agora. É que ao vivo é ao vivo, meu bem. Ao vivo é aqui na Gazeta, meu bem. É no batidão. Não é? E olha só, contratos renovados. Alexandre Nero e Vanessa Giacomo, que farão par romântico em A Regra do Jogo, a próxima novela das nove, né? Tiveram seus contratos renovados com a Globo. Mas preste atenção, Marisa. Com um longo prazo e com um considerável aumento. Olha! O salário dos dois já seria equivalente ao das grandes estrelas da casa. Cláudia Pires, Cláudia Menezes, Starcísio, Regina Duarte, esses todos aí. Bacana, né? Quanto será que esse povo ganha? É, vão... Eles conquistaram isso dentro da Globo. Bacana, né? É, fizeram um baita sucesso, caíram no gosto do público. O Nero teve quase 100% de aceitação, né? Com o personagem, então... Exatamente. E daqui a pouco eu vou falar de uma pelada cara, viu? Pelada cara? Já já. Conta.